Olá, galera! Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta às nossas questões comentadas inéditas para o concurso do Ministério Público da União. Hoje, nós vamos iniciar a nossa aula de número 4, primeiro bloco. Nesse bloco, nós vamos resolver as questões de número 61 a 65. Esse primeiro bloco, gratuito, para você que ainda não adquiriu o nosso material no site www.eleitoralcombruno.com.br. Para você que não conhece o curso, nós estamos contemplando 160 questões comentadas inéditas. São divididas em 8 aulas, já foram entregues 6 aulas, já estamos entregando essa semana a sétima e penúltima aula, ou seja, nós temos muitas questões para trabalhar. Mas o material é em PDF e vídeo. Se você ainda não adquiriu, basta acessar o site neste momento. Vamos, então, à primeira questão. Acerca do Conselho Superior do Ministério Público Federal, julgue as assertivas. 1. As deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros, salvo disposição em contrário. Muito bem, esta disposição está logo no artigo 56 da Lei Complementar 75 de 93. Então, nós temos aqui deliberações que são tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos membros. Verdadeira a primeira assertiva. 2. As deliberações do Conselho Superior, independente de qualquer questão, sempre serão publicadas no Diário da Justiça. Não, nós temos que lembrar que, em algumas situações, teremos deliberações sigilosas. Por isso, elas vão respeitando esse sigilo, não serão publicadas, uma vez que exige-se o sigilo dessas deliberações. Então, está falsa a assertiva número 2. Também o artigo 56, parágrafo 3º, parágrafo 2º, perdão, artigo 56, parágrafo 2º da Lei Complementar 75, temos essas informações. 3. Em caso de empate, sempre prevalecerá o voto do presidente, mesmo em matéria de sanções. Qual é o problema dessa número 3? Justamente o finalzinho. Realmente, havendo empate nas deliberações do Conselho, prevalece o voto do presidente, ok? Salvo, vamos anotar aqui, salvo em matéria de sanções. Então, se está falsa a terceira assertiva, conforme prevê também o artigo 56, apenas a 1 está correta. O gabarito, portanto, da questão 61, letra A. Questão 62. Determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal, apreciar os seus relatórios e propor as medidas cabíveis é uma das competências das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Será que esta competência de instauração de processo administrativo, de apreciar os relatórios e propor medidas cabíveis cabe a essas Câmaras? Não. Esta competência é do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Isso mesmo. Leiam com muita atenção o que dispõe o artigo 57, inciso 15 da Lei Complementar, trazendo para nós todas estas competências. meia 3. São competências do Conselho Superior do Ministério Público Federal, exceto as competências do Conselho Superior, nós já sabemos, não é? As competências do Conselho Superior estão no artigo 57. Eu tenho que observar aqui o que não é do Conselho Superior. A. Elaborar e aprovar as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira, como também normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público Federal. É uma competência do Conselho Superior, conforme prevê o artigo 57. B. Elaborar a lista tríplice para corregidor-geral do Ministério Público Federal. Também é uma competência do Conselho Superior. C. Designar o subprocurador-geral da República para conhecer de inquérito, peças de informação ou representação sobre o crime comum, atribuível ao procurador-geral da República e, sendo o caso, promover a ação penal. E aí, certo ou errado? Certo. É uma competência também do Conselho Superior, segundo prevê o artigo 57. Letra D. Resolver sobre a distribuição especial de inquéritos, feitos e procedimentos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir. Cuidado! Aqui não! Esta competência não é do Conselho Superior, e sim das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. Artigo 62, inciso 6. Portanto, a letra D está falsa. Letra E. Determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis. Olha que interessante, a letra E conectada com a questão anterior. É uma competência aqui do Conselho Superior, segundo o artigo 57. Especificamente, nós sabemos que é o inciso 15, não é? Está verdadeira a letra E. Como eu buscava a incorreta, torna-se a letra D o gabarito da questão 63. 64. Sobre as câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal, é correto dispor que são os órgãos setoriais de coordenação, integração e revisão do exercício funcional na instituição. Até aqui, ok. Nós sabemos que esse é o objetivo da existência das câmaras. Portanto, são organizadas exclusivamente por função. Não, galera! Tanto os artigos 58 e 59, que abordam esse tema, colocam para a gente que essas câmaras serão organizadas por função, anote aí, ou matéria. Tudo bem? Então, cuidado com a questão 64. Está incorreta. E a última questão do nosso bloco 1 da aula 4. As câmaras de coordenação e revisão do MPF são compostas. Sobre câmaras, você tem que saber a composição. Não tem outra opção. O artigo 60 da Lei Complementar aborda isso. E nós sabemos que as câmaras de coordenação e revisão do MPF, elas serão compostas por três membros do MPF. Um desses membros é indicado pelo Procurador-Geral da República. Dois pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Então, um pelo PGR, dois pelo Conselho Superior. Serão escolhidos dentre os suplentes e o mandato será de dois anos. Por isso que o gabarito vai ser a letra B. A letra A diz que são dois pelo PGR, apenas um. A letra C diz que são quatro membros. Não são, são três. A letra D diz que são três. Um pelo PGR, até aqui, ok. Dois pelo Conselho Superior, juntamente com seus suplentes para o mandato de três anos, dois anos. E, por fim, a letra E diz que são quatro membros. Não, são apenas três. Então, artigo 60, gabarito letra B. Assim, a gente fecha o nosso primeiro bloco da aula 4. Esse é um bloco gratuito para que você possa apreciar a aula. Se você gostou, passe agora no site. Olha só aqui embaixo. eleitoralcombruno.com.br e adquira o nosso curso completo de 160 questões neste estilo. Um grande abraço, bons estudos. No site também tem vários combos de questões, você pode acompanhar. Qualquer dúvida, é só mandar para cursosbrunoliveira.gmail.com. Até mais!